A lotérica furtada fica localizada no perímetro urbano da BR-158. O vigilante acionou a polícia por volta das quatro e meia da manhã. Ele constatou que a porta da frente estava arrombada. Dentro da lotérica, uma parede blindada também estava parcialmente arrombada. Uma TV de 32 polegadas foi levada pelos criminosos. Agora pela manhã, a lotérica estava com suas portas fechadas, o que indignou quem procurou o estabelecimento. E agora, como é que vai fazer para pagar essa conta? Eu não sei, eu moro lá no Zé Bento, para lá, os outros lugares tudo é longe, certo vai ficar sem pagar hoje. E não pode cortar também, não. Por que eles não falaram que tinha roubado aqui então? Roubado de noite, né? Podia ter pelo menos um trem aqui na porta falando que tinha roubado. Agora a gente sai lá do Zé Bento já, para a gente pagar, chega aqui e está fechado? Nem sabe o porquê que também está fechado. Pois é. Só que também, sei o que é, é falta de policial na rua também, que eles não olham direito os trens também não. Rouba todo dia, não está nem aí com a gente também. O que está acontecendo mais é isso. Todo dia tem um roubo na cidade e eles não estão nem aí com isso. É a população que fica prejudicada. Que fica prejudicada, porque agora se eu não pagar, vai cortar. E eu ainda tenho que descer lá no centro. Olha o homem chegando aqui para pagar também, não tem ninguém aqui para receber. É complicado, né? Porque todo mundo, a população quer pagar suas contas e infelizmente a segurança nossa está péssima, né? Muito péssima. Temos, é... Só penso em política, em política e só política. A segurança fica em... Nem sei que lugar que fica, né? Por conta da greve dos bancos, você veio aqui para estar pagando uma conta? Não tem outro lugar, né? O único lugar que pode pagar é na lotérica. Agora a greve do banco também foi lá no banco, tudo fechado. Não consegue pagar nada, daí vai pagar onde? Lotérica. Agora aqui está fechado, mas infelizmente não é culpa deles, né? Mas é culpa da nossa segurança que infelizmente está deixando a desejar, né? E agora como é que vai fazer para pagar a conta? Tem que achar outra lotérica. Tem que ir lá para baixo agora, achar outra lotérica. Fazer o quê? Tem outra saída, né?